Eu acho que você já sabe que o WordPress é muito mais do que um gerenciador de conteúdo. Ele é uma plataforma completa para você criar praticamente qualquer tipo de projeto. E hoje eu quero te apresentar algumas ferramentas que vão te ajudar a tirar ainda mais coisa do WordPress e te ajudar a criar o seu próprio projeto e tirar a sua ideia do papel. Fala, techer! Hoje eu quero apresentar o Roots, que é um site repleto de soluções e ferramentas para você trabalhar no WordPress. Tem tema que você pode usar como base, tem também ferramentas para você poder instalar e debugar o WordPress de um jeito muito mais profissional e rápido, além de outras coisas que são sensacionais que vão te ajudar a criar um site WordPress de um jeito muito mais fácil e muito mais rápido. A ideia hoje é conhecer o Roots, é conhecer este ecossistema de ferramentas e depois, caso você, amigo e amiga techer, ache interessante, eu posso criar um outro vídeo demonstrando como usar de forma mais profunda cada uma destas ferramentas. Mas o ideal é que você acesse o link que eu vou deixar aí na descrição, conheça tudo o que o Roots tem e depois a gente converse aqui nos comentários sobre o que seria legal fazer num futuro vídeo. E desta forma, eu posso produzir cada vez mais conteúdos para você. Quem é das antigas aqui no canal, já sabe que eu falei do Roots lá atrás, há muito tempo atrás, que era um esqueleto ou um framework para a criação de temas para o WordPress. Só que agora, o projeto expandiu, o projeto cresceu. Então, além do tema que você pode usar como base para criar o seu site, você ainda encontra aqui no site oficial do Roots várias outras ferramentas que você também pode usar com o WordPress para deixar tudo mais fácil, tudo mais moderno e tudo mais tranquilo na hora que você for desenvolver um site ou até mesmo uma aplicação, tendo o WordPress como base. Aqui no site oficial do Roots, você vai encontrar todas as ferramentas que eles disponibilizam para que você possa trabalhar melhor com o WordPress. E o legal é que é tudo de código aberto. Você pode usar sem precisar pagar nada e tem ainda acesso ao código fonte daquela aplicação que eles disponibilizam. Isso é sensacional, isso aumenta demais a comunidade de código aberto no mundo e com certeza eu aqui no TechZoom vou cada vez mais fomentar este tipo de aplicação, este tipo de recurso, ou melhor, vou cada vez mais divulgar isso aqui no canal. Aqui no site você tem um menu de projetos, então você tem a parte do Sage, que é o Roots, que é aquele tema lá atrás que eu apresentei para você poder criar o seu próprio tema, mas do zero, mas sem ser 100% do zero. Ele já traz a estrutura básica do WordPress, a estrutura, quase que eu dei uma gaguejada. Mas enfim, o Sage já traz a estrutura básica de um tema, ele já traz toda a forma de como você tem que fazer as chamadas PHP, de como o seu CSS e também HTML tem que funcionar. Então é super legal ter ele como base na hora que você vai criar o seu próprio tema. E aqui, olha só que bacana, ele usa o Bootstrap 4, usa o Foundation, aí você pode escolher qual framework você quer usar. Ele tem também algumas outras coisas como o Blade, que é o Laravel, que são templates Laravel, então isso é bacana demais. E aqui embaixo você vê alguns sites, alguns projetos que foram criados em cima do Sage, ou das ferramentas do Roots. E isso é muito legal porque você vai ver que vai ter sites que são bem simples e sites que são extremamente complexos e completos. Então você pode criar praticamente qualquer tipo de página utilizando este framework ou esta base de tema, esse esqueleto de tema WP para criar o seu próprio. Além do Sage, ele tem também o Bedrock, que é um boilerplate para você trabalhar toda a estrutura da sua aplicação WordPress, toda a estrutura do que você vai criar no WordPress. E mais uma vez, é de código aberto. E olha só que legal, você vai ter aqui como trabalhar a estrutura de todo o seu projeto ali dentro do WP, você vai ter como configurar isso de forma fácil, vai ter também como distribuir isso de forma fácil e dar a manutenção, que é a parte mais importante. E ele trabalha com o Composer. Então você consegue fazer várias coisas, tudo na linha de comando, depois você edita, configura. E se for de interesse de vocês, eu vou mostrar isso na prática também. Mas o legal é que mais uma vez, você entra aqui na página, você vê projetos que foram desenvolvidos através do Roots e dessas ferramentas que eles disponibilizam e pode ter uma ideia do poder de tudo isso. Outro projeto que você encontra aqui também é o Trellis, que é uma forma de você instalar um ambiente de desenvolvimento WordPress de um jeito rápido, fácil e simples. Também, utilizando a linha de comando, você vai conseguir instalar tudo, o seu banco de dados, vai poder instalar o seu servidor, você vai subir tudo isso de um jeito muito fácil, utilizando o Trellis, que foi pensado para facilitar a vida do desenvolvedor ou da pessoa que está interessada em aprender como trabalhar com o WordPress. Ele vai ter, então, o servidor WordPress, você vai ter como, através de comandos simples, subir um serviço, desabilitar um serviço, configurar um serviço que o WordPress precisa ou que até mesmo a sua aplicação precisa e tudo isso através de ferramentas, mais uma vez, open source de código aberto e com uma documentação bem completa aqui no site do Roots e também lá no GitHub, que é onde estão hospedados todos esses projetos que eu estou apresentando para vocês. Fora esses três projetos, ainda existem outros três que eles estão trabalhando. O Archon é muito legal porque ele é um framework para a criação de plugins, mas ainda está em alfa, então os caras estão trabalhando nisso ainda. Nesta mesma linha de desenvolvimento alfa, tem o Bud, que é para trabalhar com o Gutenberg, com o editor do WordPress, e tem também o Clover, que é outro Boller Plate que eles estão trabalhando para desenvolvimento, workflow de desenvolvimento. É muito legal você depois acessar o link que eu vou deixar aí na descrição, navegar em todos estes projetos, estes recursos que o Roots está disponibilizando para a comunidade e aí você vai deixar no comentário se vale ou não a pena uma continuação, porque aqui o conteúdo é feito com a sua ajuda, como eu sempre falo. Outras coisas que são interessantes aqui é que você tem alguns recursos que você pode acessar também no site, como guias, os guides, postagens no blog, também como que você usa o Sage, tem também alguns plugins que eles desenvolveram e que eles recomendam, tem a documentação, que é super vasta, é super importante que você veja, e tem também o Showcase, que são aqueles projetos, como eu já comentei antes, feitos, produzidos em cima ou utilizando todas essas ferramentas que eu apresentei para vocês hoje. Bem bom, hein, Tecker? Olha só quantas ferramentas bacanas para você trabalhar com o seu WordPress ou começar a trabalhar com o WordPress. É isso aí, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Um, dois, um, dois? Um, dois? Que é um monte... Não é um monte? Coisa feia... Não, 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 não... Porque você vai ver... Moto, moto, moto... Ah, sim, eu... Hum... Não, 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 não Obrigado.